Alexandre XRE 300 Estamos aqui pertinho da Arena Pernambuco e vamos começar mais um dia de rotina Mas não se preocupe com esse suporte aqui não viu Não vá comprar não É fraquinho viu, muito fraquinho Inclusive eu quero sugestões de quem tem suporte bom Durável, confiável Me indique aí o modelo, o link do vendedor, do produto, onde for Se eu estou a fim de comprar viu Esses aqui são só um quebra galho Final de ano chegando Muitas festas, muitas comemorações, confraternizações Uma época boa Nas festas eu prefiro ficar sóbrio e conversar com as pessoas Mas também eu não bebi O cara jogou lixo É uma hj8773 Tem uma bíblia no painel do carro Mas não serve de nada Uma bíblia no painel e jogando lixo na rua Uma chuvinha boa agora Uhuuu Dale Moto limpinha rapaz Passou Passou, passou mas já sujou a moto Hahahaha Chuvinha de verão Hoje eu acho que é o segundo dia do verão Hoje eu acho que é o segundo dia do verão O bom é que esse suporte aqui é a prova d'água Prova de chuva Prova d'água não Você não pode mergulhar ele não Limpar aqui a lente Se não sujou mais Dá um salve pro Juliano Stefano Lá de Natal É de boa Dá um salve também pro J.Fábio Lá de Aracaju Dá um salve também pro canal Cheguei Uca Ele está lá na Inglaterra Tem uma VES 650 Amarela Show de bola Infelizmente ele teve um acidente Mas Já está bem Já está recuperado A moto não sei Se ele já consertou Quebrou algumas carenagens Eu acho que a moto dele não tem ABS Porque é uma das primeiras Parece que o indicador de marcha dele é aqui Então esse modelo aí Então esse modelo aí Eu não sei Não tenho certeza se tem ABS Possivelmente Esse foi um pedestre Que atravessou na frente dele Alguma coisa assim Aí ele freou brusco e caiu Pra cair assim Normalmente é a falta do ABS Ainda não conversei Ainda não conversei com ele Nem quero conversar É chato Conversar sobre As causas do acidente Essas coisas Galera de carro A galera de carro se enfia aqui Como se fosse passar Rapaz A moto estava limpinha Fez a revisão Lá na Tokio Kawasaki O pessoal deu o talento É assim No verão tem essas chuvas repentinas Passou um bom tempo aí Acho que de outubro até dezembro Sem cair um pingo d'água Mas agora na chegada do verão Tem essas chuvas Chuvas de verão São repentinas E rápidas É isso aí Final de ano Ainda vai ter outros vídeos Mas já vou adiantando aqui Que desejo Um bom ano novo Pra todos vocês Vou fechar o vídeo ali na frente Quero agradecer A presença de vocês Em todos os vídeos Olha as palmeiras Valeu Até o próximo vídeo Tchau